A greve dos caminhoneiros entrou hoje no décimo dia. Apesar de estar enfraquecida, os protestos seguem em ao menos 16 estados. O movimento dos caminhoneiros está perdendo a força. Apesar disso, a quarta-feira começou com registro de paralisações e focos de protestos em rodovias estaduais e federais, em ao menos 16 estados. Em Alagoas, Bahia, no Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, Pará, Paraná, no Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e em São Paulo. Alguns manifestantes têm coagido caminhoneiros a participar do bloqueio. Mas a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas desbloquearam trechos ocupados por caminhoneiros em alguns estados. Na rodovia Presidente Dutra, por exemplo, os policiais impediram os bloqueios de caminhões e também escoltam os que desejam abandonar o movimento. Alguns manifestantes não interditam vias, mas barram a saída de cargas. E a Advocacia-Geral da União aplicou 140 milhões de reais em multas a 96 transportadoras que não desocuparam as vias durante a greve dos caminhoneiros. A AGU se baseou na decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou multa de 100 mil reais por hora a empresas que bloqueassem estradas, o que ficassem no acostamento. Os valores que serão pagos variam de 400 mil a 9 milhões de reais. Se as empresas não pagarem as multas, a AGU pediu ao STF o bloqueio das contas e a penhora de bens das transportadoras.